E aí pessoal, tudo bom? O que é que a gente fala? É o Yuri. Bom, a gente aqui vai jogar... Hoje vai ensinar pra vocês como baixar Monkey Island The Course of Monkey Island no Android Bom, eu tô jogando no Android, tá? No emulador E eu acho que é o primeiro vídeo BR que ensina como fazer isso Bom, isso daqui é o jogo em si, saca? Tipo... Só o jogo mesmo Aí tem as coisas aqui, você mexe com o dedo Vocês entendem? Bom, já vai deixar um like no vídeo Se inscreve no canal se você quer ver mais tutoriais, alguma coisa assim Então, bom, vamos lá, né, pro tutorial Já volto aí com vocês Né, na Google Play Store E vamos pesquisar aqui, ó ScumVM Vocês vão clicar aqui pra fazer o download, né? Como eu já tenho ou não, vou fazer o download Mas vocês podem fazer aqui, ok? Bom Agora eu vou dar um pause aqui e vou voltar onde a gente tem que ir Que depois de ter baixado o ScumVM, vocês vão vir aqui Vocês vão vir aqui pesquisar Homes ScumVM Homes ScumVM Eu já vou dar um pause aqui e vou voltar lá Ok? Tá bom Ok? Tá bom Vocês podem ver aqui, ó Vocês podem ver que já tem muita coisa aqui, certo? Aí vocês vão achar o nome do jogo que você baixou Tipo Tipo Cadê? Aqui The Curse of Monkey Island Vocês vão clicar nele E vão estar aí para uma pasta Como eu não sabia Então eu estraio aí Então eu estraio aí aqui, ó E ficou tudo esses coisas aqui Mas vocês estraiam para uma pasta Criam uma pasta pelo menos Então Bom Praticamente já está instalado o jogo Então se ele vem em formato de pasta Aí não tem problema também que eu vou ensinar Agora Aqui no ScumVM, ó Peraí, tá gravando, né? Tá gravando, tá gravando Tá gravando, tá gravando Boa Aqui no ScumVM Vocês vão vir aqui em Add Game Ou se você quiser configurar alguma coisa Você configura aqui Tipo Eu não configuro nada Eu dei uma mexida aqui, mas Nada de mais Aí vocês vão vir aqui em Add Game Aqui, ó Tipo, ó Vai aparecer assim, ó Vai estar aqui, ó Quando vocês forem ver, saca? Vai aparecer aqui Aí vocês vão Na onde vocês deixaram baixado O seu jogo Files Download Eu não vou estar aí O meu Monkey Island Porque eu já tenho ele aqui Então Vai ficar dois Monkey Island Então é meio Vai ficar meio esquisito Dois Monkey Island Sem contar que vai bugar tudo também Aí tá, ó Aí vocês estão vendo aqui, né Vai ter muitas coisas Vocês clicam aqui em Chose Chose E vai aparecer aqui Todos os jogos Que você consegue jogar Você clica no que você quer Escolhe Chose Eu não vou escolher porque Já tenho aqui E tá instalado, pessoal Tá aqui, ó E vai aparecer aqui, ó Se não tiver nenhum Vou até clicar aqui Pra mostrar pra vocês Eu tô jogando Monkey Island Eu acho que Não tá travando na gravação Bom Vamos lá, então, né Ah, é Tem comandos aqui Que eu esqueci também, ó Pra você poder Dar pausa e salvar essas coisas Vocês vão aqui no tecladinho Vão nos números Nesse negócio aqui em cima das letras Vai em F1 E dá um save aqui Como eu já tenho um save guardado, então Pega Save errado Aqui, ó Como eu já tenho um save guardado Então, eu Deixa eu deixar daqui Mas, bom, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ah, pera aí Só um pouquinho Pra você, tipo Pegar as coisas Você vai vir Você pode apertar duas vezes Na tela e segurar, ó E você mexe Pra que lado você quer E escolhe Ou se você quiser Se você quiser Se você quiser ser mais Rápido, você vem aqui no teclado Pressionar enter Pressionar enter E vai Entendeu? Pra abrir o baú Pra abrir o baú Vocês seguram Aí, ó Vocês seguram só o dedo E aí vai Já E é isso aí, pessoal Mas, eu vou deixar o meu vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Deixem o meu canal Deixa o seu like Que vai fortalecer muito o nosso canal aqui Eu vejo vocês aí No próximo vídeo Falou Fui Tchau Pessoal, só passei aqui no final do vídeo Pra falar Que tem umas partes cortadas no vídeo Porque Na hora de editar ficou meio ruim Mas não é demais, tá? Vocês sigam os mesmos passos que eu falei aí E se divirtam aí jogando Falou aí, pessoal Tenham um bom dia Uma boa noite Uma boa tarde Tchau, é isso Tchau